Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje comunicamos aqui a nota de pesar, a nota de luto, luto na música evangélica. A Igreja Evangélica Pentecostal Avante com Cristo vem informar com pesar o falecimento do nosso querido pastor e também cantor, presidente Edinaldo Ferreira Conceição, um grande pastor e líder na nossa região. Como diz o versículo da palavra do Senhor, que combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então nós externamos aqui os nossos sentimentos e condolência a todos os familiares, amigos, irmãos. Como diz o texto, a vida é um sopro, descansa em paz, nosso querido pastor e cantor Edinaldo. O cenário, o gospel e agora neste momento está de luto. Ainda não foi informada a causa, o motivo aí da partida do nosso querido pastor, mas aproveitamos e externamos as nossas condolências e sentimentos a todos os familiares neste momento tão difícil, que é o momento da perda, o momento da partida, o momento do luto. É muito complicado para a família que se despede aí deste grande homem de Deus. E com certeza agora está ficando aí o legado, a história deste grande homem de Deus. E agora nós vamos ficar aí com um dos últimos momentos aí do nosso querido pastor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa a crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada, Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Uh! O que é a vitória em nome de Jesus? Que Deus abençoe em nome de Jesus? Bom dia para você! Como é que está sendo a sua quinta-feira? O tempo mudou, né? Tempo de chuva. Mas tem um Deus do céu que mandou dizer para você que vai mudar tudo. Que vai fazer coisas novas. E que do jeito que tá, não vai ficar Tu acredita nisso? Então ouça esse recadinho que ele mandou eu dizer pra você Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que eu te deixei Que eu te esqueci de vez Que eu te abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu Que tu és um caso sem jeito Que o inimigo venceu eu Vou chegar de repente Enfrentar teu inimigo de frente Eu vou quebrar todo embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e te lembro Do que disse ao teu coração Que eu estaria contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então levante a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E luta sabendo Que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Deus inimigo Comigo Tua casa comigo Entendeu? Entendeu o recado? Então não precisa você ficar Esquentando a cabeça Perdendo o sono Deixa tudo na mão dele Porque vai dar certo Você saber de uma coisa Que aquilo que não nos mata Nos fortalece Então respira Porque já já Essa situação vai mudar Tu acredita nisso?